Música O convite está aí e as inscrições abertas para o segundo seminário internacional de justiça de transição no Brasil. O primeiro encontro aconteceu no auditório da Corregidoria Geral da Justiça e reuniu nomes importantes para discutir mecanismos de enfrentamento e responsabilização às violações de direitos humanos realizadas no passado. Se você perdeu o primeiro encontro ou quer dar continuidade ao estudo, a Escola da Magistratura Capixaba realiza o segundo seminário internacional de justiça de transição no Brasil que acontece no dia 29 de agosto no auditório da Faculdade de Direito de Vitória. Neste ano as palestras chamam a atenção, justiça de transição e direito penal, crimes empresariais. As inscrições podem ser feitas pelo link disponibilizado pela Emes no Diário da Justiça do dia 24 de julho. Música